O presidente Lula se encontra amanhã com o líder chinês Xi Jinping em Brasília. A expectativa é que os dois governos assinem uma série de acordos de cooperação. Por isso a gente vai para lá com o Pedro Teixeira, que já nos conta. Pedro Teixeira recentemente esteve na China, inclusive, então está bem por dentro destas relações entre os dois países que completaram 50 anos neste ano e toda a expectativa para esta reunião bilateral amanhã aí na capital federal. Pedro, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Yuri? Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. A gente está no aguardo da chegada do presidente da China, Xi Jinping, daqui a pouquinho em um hotel aqui em Brasília que fica próximo do Palácio da Alvorada. Ele posou há pouco na base aérea aqui de Brasília e está em deslocamento. Ele, inclusive, deve ser recebido por uma quantidade expressiva de integrantes da comunidade da China aqui no Brasil. Inclusive, alguns deles viajaram tanto do Recife como também de Terezina para acompanhar a chegada do Xi Jinping aqui no hotel e também acompanhar os movimentos nestes próximos dias do líder chinês aqui no Brasil. A expectativa, viu, Yuri? Conversando, inclusive, com diplomatas com os quais eu estive na China nestes últimos meses, eu viajei para a China em agosto deste ano, eles me indicaram que existe, sim, o desejo de uma última tentativa de convencimento do Brasil com relação a uma possível adesão dos brasileiros na nova Rota da Seda. Isso, inclusive, deve ser citado por Xi Jinping nestas reuniões bilaterais que eles devem ter amanhã. Além disso, tem uma expectativa de assinatura de uma série de acordos. Estou aqui duelando com o bichinho que está aqui junto comigo. Tem a expectativa de uma série de acordos que devem ser assinados pelos dois chefes de Estado. Brasil e China têm uma relação comercial importantíssima. A China é o principal parceiro comercial do Brasil há mais de 15 anos. Então, tudo que é negociado entre Brasil e China é bastante importante, traz bastante dinheiro para a economia brasileira. Estes acordos serão assinados e essa expectativa com relação a uma eventual negociação com relação à adesão do Brasil na nova Rota da Seda. Isto chegou a ser descartado nestes últimos dias pela diplomacia brasileira, mas o indicativo dos chineses é que eles farão uma última tentativa neste encontro aqui em Brasília. Com relação ao esquema de segurança, viu, Yuri, me desloquei aqui da nossa sede ali na esplanada dos ministérios até aqui o hotel onde o Xi Jinping vai ficar. Esquema fortíssimo de segurança. A embaixada chinesa fez uma série de exigências à Polícia Militar do Distrito Federal com relação a bloqueios que devem ser feitos no deslocamento do Xi Jinping até este hotel. Com relação aos veículos que serão disponibilizados nessa comitiva, é bem verdade que o Xi Jinping é um dos chefes de Estado que viajam com o seu próprio veículo, mas outros veículos são colocados à disposição pelas autoridades brasileiras justamente para compor este comboio que é bastante grande do presidente da China, que deve chegar daqui a pouquinho aqui no hotel. Ele já pousou em Brasília. Volto com vocês.